Aqui ó, aqui ó Ai, tomei Tem mais, tem mais, vou subir Eu subi Aqui em cima tem, Jorge Aqui em cima tem Estão indo, estão indo, estão indo É só um, por enquanto Tá aí Aqui não tá dando pra ver ele não As balas tão aqui, Jorge Tem mais outra mira aqui, vou pegar Aqui ó Em cima, pô Tô trocando mais pra frente, vambora Os caras tão Acho que na caveira, não é isso? É na caveira mesmo Vamos pegar eles Estão aqui, pô Vão pegar Mas não pode É ser pego por esses caras Estão lá, estão lá, estão lá Estão lá na frente, vem, 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 vem Estão aqui ó Por pela direita aqui ó Aqui, tá aqui, tá aqui E mais uma Ó, tem pente três aqui Eu tô sem kit, pô Como é que você quer que eu deixe pra você? Não tem nenhum Só três seringas, véia Eu estou repairing myself Tem uma mira grande aqui Os inimigos estão aqui, no abrigo, na porta do abrigo A mira está aí Vou jogar uma granada para ver de qual Tá Estou vendo, estou vendo Estão finos Opa, está aqui Tem a lifeline agora Tem mais um Derrubei na pumaça Eu derrubei na pumaça Olha que ele me levantou, cara Olha o goletão aqui, velho Olha que delícia Que ficou o jogo agora Oi Foi a fumaça, velho, que derrubou ele Bebe aqui Bebe a cachaça Nossa, eu preciso ir lá Vou jogar o ult, sai Sai, sai Vou jogar o ult Ixi, fodeu, fodeu Eu vou jogar o ultimamente Oh, não Derrubei. Derrubemos. Vai não. Tem mais, tem mais, tem mais. Tem mais vindo. Para, para, não usa não. Joyce, vai no dinheiro que eu vou salvar ele. Vixe. Sai, 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 sai daí. Não, vamos ter que pegar eles, Joyce. Vamos ter que pegar eles. Nossa senhora. Aqui tem outro. Sai, 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 sai. Não dá não. Dá não. Nossa, fodeu para mim. Morri. Tô tomando, botão. Tem torói de squad aí, doido. Dá para ir agora não, mano. Você tem que buscar uma arma aqui no escoamento primeiro. Aqui, ó. Ixi, só um Mozambique. E aí, tudo bom? Vou começar aqui já. Beleza, precisa de alguma coisa? Não, tranquilo. Então fechou. Vamos. Wingman, pega lá, Wingman. Porque eu vou te jogar as balas. Olha, você está com bala, mano. Tinha que ter pegado a Wingman. Eu estava indo já, porra. Então puxa o gancho aí e pega. Senão não vai dar tempo, não. Estão finos, estão tudo finos. Está tudo fino. Está tudo fino. Está tudo fino aqui. Vem pegar as armas. Estão dentro da casa. Um foi. Vem pra cá, vem me ajudar. Vem me ajudar. Estou sozinho, me ajuda. Deixei um ult pra eles aqui de presente. Não, não dá não, não dá não, não dá não, não dá não, gás. Estão vindo aqui, ó, os caras. Os caras vão passar por aqui. Quero ver eles passarem comigo aqui. Estão lutando até agora, os filhos da mãe. Estão lutando até agora, os filhos da mãe. Vem pegar a mala aqui, vem buscar a arma aqui. Estou falando que vai ficar comigo, porra. Vocês... Está vindo o outro. Vou jogar umas paradas aqui no chão que eu peguei, ó. Colete roxo aqui, Jorge. Está fazendo o que aí, porra? Sai daí, porra. Era pra você ter feito isso lá no começo. O cara saiu daí faz uma hora e está te chamando. Marcar o colete aí. Marquei. Marquei, pô. Ah, brincadeira, mano. Está aqui o colete, ó. Está aqui o colete, pô. Presta atenção. Eu já percebi. Estou ouvindo os passos aqui. Estão aqui, estão aqui. Vou pôr fumaça. Vem, 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 vem. Vamos sair daqui. Sai daí, sai daí. Olha o cara na tirolesa. Chegamos. Pôr dois, pôr dois, pôr dois. Acquiou. Toma. Caralho. E aí. Tchau. 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 E aí.